Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai abrir vários brinquedos de PJ Masch! Não, não, não! Muito bem, eu sou o menino gato! O Lucas não tá aqui não! Deu pra enganar, Luiz? Eu acho que sim! Eu sou o menino gato e eu vou procurar vários brinquedos de PJ Masch que estão escondidos por aqui! Eu só não sei como é que eu vou abrir eles, né? Porque olha como é que é a minha mãozinha! Não tenho dedos! Basicamente, eu preciso dos poderes do menino gato pra poder encontrar todos os brinquedos de PJ Masch que estão escondidos aqui! E o mais legal desse vídeo é que eu vou abrir todos esses brinquedos hoje pra você! Então se você também ama PJ Masch, se inscreve aqui no canal pra você nunca perder nenhum vídeo! Só os inscritos aqui do canal recebem a notificação de vídeo novo! Beleza? Vamos começar a procurar agora os brinquedos de PJ Masch! Eu preciso usar toda a habilidade do menino gato! Ou melhor, eu acho que eu vou chamar o lagartixo pra me ajudar, não é? Lagartixo, vem me ajudar! Ué, eu acho que eu tô sozinho nessa, Luiz! Ah, não! Mas talvez a corujita possa... O que foi isso? Fantasmas! Eu acho que foi o vento! Tem fantasma aqui, Luiz! Eu sou o menino gato! Eu enfrento qualquer parada! Mas... Luiz, tô começando a achar melhor virar o super foco, hein? Porque eu tô sentindo a presença de alguém por aqui! Será que o menino gato consegue vencer o vilão? Será que tem algum vilão aqui? Não sei! Mas é um vídeo de brinquedo, não tem vilão hoje! Corujita! Vem me salvar! Ela também me abandonou hoje! Acho que é o dia de folga dela! Bom, vamos continuar procurando esses brinquedos, porque eu ouvi dizer que tem brinquedo gigante! E se você aí de casa encontrar algum brinquedo do PJ Masch, me avisa pra eu poder encontrar e abrir e mostrar pra você! Porque hoje tem muita diversão! E o melhor de tudo! Não tem vilão! Porque hoje é só vídeo de brinquedo! Vamos lá! Muito bem! Eu sou o vilão que vai roubar todos os brinquedos que ele encontrar! Oh, Lucas! Lucas! O quê? O que você tá fazendo? Tô procurando os brinquedos! Mas por que você está no chão? Porque eu sou o menino gato, ué! Eu fico engatinhando pra andar! Mas você também... Miau! Miau! Mas, Lucas! O menino gato também é um menino, ele pode andar em pé! Tem certeza? Sim! Por que você não me avisou isso antes? Vamos procurar! Ih! Pera aí! Eu acho que eu encontrei um brinquedo aqui, hein! Onde? Aqui, ó! Tô vendo um negócio aqui, eu acho que é... Eu acho que é de PJ Masch! Ô, ô, Luiz! Eu acho que é um brinquedo de PJ Masch! Me ajuda a pegar aqui! Pera aí! Peguei! 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 Que que é isso? Uau! Ô, Lucas! Que que é isso? Ô, Lucas! É um brinquedo que tá colado em mim! O que foi? Você vai ficar correndo atrás do próprio rabo? Rabo? Eu tenho um rabo! Eu não sabia disso! Que legal! Bom, vamos continuar procurando os brinquedos, né? Aham! Tá difícil de encontrar, eu não consigo... Eita! Já sei! Deve estar embaixo dessa cadeira! Tem que ter brinquedo aqui! Nenhum! Então deve ter embaixo dessa mesa, né? Deixa eu ver aqui! Pera aí! Deve ter brinquedo aqui! Nenhum brinquedo também! Tá vazio! Quem escondeu esses brinquedos, escondeu muito bem! Nem o menino gato consegue encontrar! Talvez o Super Foca consiga, né, Luiz? Será? Bom, vamos continuar procurando, vem! Que isso? Quem é que fica colocando o brinquedo de PJ Masks no caminho, Luiz? No caminho? Eu, hein! Eu nunca vi isso! Mas a mesa não tava ali? Brinquedo de PJ Masks! Encontramos o primeiro, Luiz! E eu falei pra você que hoje tinha brinquedo gigante! Vou deixar aqui, olha, pra continuar procurando os outros! Você aí de casa, toma conta do meu brinquedinho! Se aparecer alguém pra roubar, vocês me avisem! Beleza? Vamos continuar procurando os outros brinquedos! Já peguei o primeiro! Ô, Lucas! Lucas! Oi! Por que você está no chão de novo? Eu tô no chão? Claro que não! Eu tô procurando o brinquedo de PJ Masks! Mas no chão! Eu não tô no chão! Às vezes eu me empolgo muito e acabo achando que sou um gato de verdade! Vamos continuar procurando! Ah, deve ter alguma coisa aqui, né? Será que tem? Peraí! Opa! Ih, tem uma árvore diferente! Você já viu essa árvore aqui alguma vez? Nem eu! Esquisita, né? Lucas! Lucas! O quê? Olha o que você derrubou! O quê? Eita! Essa árvore tá com defeito, hein? Melhor botar aqui, olha... Ô, Lucas! Desde quando a árvore é colorida? Ué, Luiz! Existe árvore que bota planta! E aí quando ela bota florzinha, ela fica com a florzinha colorida! Nas cores do PJ Masks? Ah, tadinha! Tem que colocar água... Ih! A corujita aqui! Aham! Essa árvore fez uma tatuagem da corujita! Que legal! Ai, Lucas! O que foi? Não é tatuagem, a árvore não faz tatuagem! Não? Não! Olha o que que é isso! Tá parecendo ser... Uma arminha de combate! E aí você faz assim! E você combate os vilões assim! E aí você gira assim! E faz assim! E assim! Como é potente essa arminha! E eu achando que essa arminha aqui era uma árvore, olha... Ela é muito legal! E eu achando que essa arminha aqui era uma árvore, olha... Ela é muito legal! Ela dá vários golpes nos vilões! Adorei essa arminha aqui! Mais um brinquedo pra gente abrir do PJ Masch! Vamos lá! Vou guardar esse brinquedo aqui junto com esse gigante, não é? Ai, como eu adoro! Agora eu tenho dois brinquedos! Dois? Ué! Eu tinha dois! Sumiu! Isso só pode ser coisa do lagartixo! Eu tinha dois brinquedos, agora eu só tenho um! Agora vai demorar mais tempo pra procurar! Vamos lá! Agora já são dois! Eu vou pegar todos os brinquedos! E vocês aí, ó... Miau! 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 Ô, Lucas! Você está engatinhando de novo! Miau! Miau! Ô, Lucas! O que você está fazendo? Eu sou um gatinho, Luiz! Então eu estou procurando uma tigela de leite pra eu tomar! Miau! Mas não era mais fácil ir na geladeira? Miau! Mas eu sou um gatinho! Gatinhos não abrem a geladeira! E eu adoro o calinho! Faz calinho em mim, faz! Miau! Miau! Mas, ô, Lucas! E os brinquedos? Você não vai procurar mais? Brinquedos? É verdade, Luiz! Eu tinha esquecido! Eu acho que eu estou ficando muito empolgado com esse negócio de ser um gatinho! Miau! Eu esqueci que eu sou um menino gato e não um gato menino! Vamos continuar procurando! Nem sinal do outro brinquedo, Luiz! Até agora eu não consegui encontrar nada! Não encontrou? Não! Tá muito difícil procurar o outro brinquedo! Se eu ainda tivesse a corujita ou o lagartixo pra me ajudar, né? O que a corujita faria? A corujita ia voar! E ela ia procurar os brinquedos que estão escondidos no alto! No alto? Sim! Então, tenta imaginar que você é a corujita! Mas, ô, Luiz! Eu não sei voar, Luiz! Eu sou só um gato! O gato só é um gatinho assim, olha! Miau! Mas finge! Finge! Usa a imaginação! Você... Finge que você está voando! Não! Eu vou procurar aqui atrás pra ver se tem algum brinquedo! Um, dois, três e já! Não encontrei nada ainda! Só tem esse gol! Ih, vamos jogar futebol! Eu sou o menino gato e eu sou o melhor goleiro do mundo! Pode chutar, Luiz! Chuta que eu vou agarrar assim, olha! Vai chutar a bola e eu vou agarrar assim! Ai! Ai, tô bem! Eu tô bem! Eu sou treinado pra essas quedas mesmo, porque eu sou um herói! Uou! Luiz! Uou! Acabei de encontrar um brinquedo! Aham! E é de PJ Masks! Só que tá no alto! Como é que eu vou pegar? Pulando! Pera aí! Pera aí! Ai, tá quase! Pera aí! Ai, tá muito difícil! Ai, pera aí! Ih, tem um banco aqui, Luiz! Ainda bem que tem um banquinho, ó! Aê! Consegui mais um brinquedo! E esse é gigante! É o laboratório secreto do Romeu! O meu principal vilão! Vem pra batalha! Pode vir, Romeu! Eu pego você! Toma isso! E isso! E mais isso! E mais isso! Miau! 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 Que eu me empolguei de novo! Mais um brinquedo pra minha coleção! E eu não vejo a hora de abrir esses brinquedos pra mostrar pra você! Vou colocar junto com os meus outros brinquedos aqui! E agora eu tenho uma incrível coleção de brinquedos! Cadê os meus outros brinquedos que estavam aqui? Peraí! Desde o começo do vídeo, eu achei um brinquedo, dois brinquedos, três brinquedos e só sobrou um! Tem alguma coisa errada! Opa! Opa! Tá sentindo isso, Luiz? Não, não tô não! Peraí! Peraí! É o meu rabinho! Ele tá dizendo que tem algum inimigo por aqui! Inimigo? Sim! O meu rabinho tá falando que tem algum inimigo por aqui! Rabinho, me diz onde que é! Ele não sabe falar! Então pede pra ele mostrar! Ele diz que tem algum inimigo por aqui, Luiz! E agora? Lucas! Lucas! O que que foi? O seu rabo já encontrou! Ele não para quieto! Para, rabo! Você, você, você... O que que tá acontecendo com você, rabinho? Você criou vida própria! Ah, ele tá mexendo! Ele tá mexendo, Luiz! Ah, ele tá mexendo de novo! Para, rabinho! Quem é você? Eu sou o monstro que rouba brinquedos! Você rouba brinquedos? Sim! Eu não acredito nisso, hein? E olha aqui o que eu já roubei! Mas, ô seu monstro, roubar brinquedo é feio! Você não pode roubar brinquedo! É feio nada e eu ainda vou pegar mais gente! Não, esse não! Por favor! Ah, não! Gente, eu preciso de um herói pra me salvar! Super foca! Super gafanhoto! Lagartixo! Vem me salvar! Eu precisava tanto de um herói agora, seu monstro malvado! Peraí! Eu sou um herói! Eu sou o aventureiro azul! E eu tenho a coragem! Não! Não! Eu não sou o aventureiro azul! Eu sou o menino gato! Miau! 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 Volta aqui com os meus brinquedos! Vem aqui! Vem aqui que eu pego você! Vem aqui! Devolve meus brinquedos! Ataque da garra furiosa! Aqui também, olha! Aqui também, olha! Não! Não! Do pé não! Do pé! Do pé não! Eu me rendo! Você se rende? Eu me rendo! Então vai embora daqui, seu malvado! Sai daqui! Os meus brinquedos! Até que seu menino gato, às vezes, é muito legal! Ele tem um super poder muito forte! E agora, chegou a hora de abrir todos esses brinquedos aqui pra vocês! Vamos nessa! Muito bem, gente! Esses são os nossos brinquedos de PJ Masks! São brinquedos gigantes! O que será que eles fazem? E essa arminha também! Essa arminha de PJ Masks é muito potente! Tô começando a achar que isso não é uma arminha, não! É muito macia pra ser uma arminha, tá vendo? Aham! Aqui! O que será isso? Bom, eu vou começar abrindo o que eu mais tô curioso pra mostrar pra vocês! Que é esse gigante aqui! O que será isso? E como será que se brinca? Todo mundo preparado? Quem quer brincar com brinquedos de PJ Masks que grita? Eu! 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 Ai! Acho que eu fiz uma besteirinha! Vamos abrir! Mas não sei nem como é que abre isso! É muito grande! Olha só o tamanho! Olha o tamanho desse brinquedo! E a gente vai se divertir igual esse menino aqui! Vamos lá! Muito bem, gente! Olha como que é esse brinquedo fora da caixa! Agora vamos entender como que ele funciona! Esse daqui é o automóvel do lagartixo! Aqui tem o automóvel do menino gato! E eles têm que descer essa rampa enfrentando todos os vilões! Olha aqui o Romeu aqui! Olha os três ninjas aqui! Olha a garota lunar aqui! E a vilã mais perigosa do mundo! Agora, será que os automóveis vão vencer esses vilões? Bom, vamos fazer o teste agora! Preparados? 3, 2, 1... Ao ataque! Eita, o lagartixo foi! O lagartixo conseguiu! Mas o menino gato capotou no meio da missão! Ao ataque! Vamos tentar de novo! Peraí! Vai, menino gato! Você tem que vencer a garota lunar! Vai! Uou, venceu! Uou, venceu! Venceu tudo! Uou! Funciona como um escorrega gigante do PJ Maschkin! Vai! Uou, venceu! Uou, venceu! Venceu tudo! Eu quero muito testar de novo! Vamos colocar aqui os automóveis! Lagartixo e menino gato ao ataque! Uou, agora vai junto! Eita! Só o lagartixo completou a missão! O menino gato não consegue! Vai de novo! Vai! Vai! Não! Você está perdendo a missão, menino gato! E você é o meu preferido! 1, 2, 3 e vai! Agora você consegue! Meu Deus do céu, o que é isso? Ele não consegue de jeito nenhum, olha! O lagartixo vai! Consegue! Está vendo? Direitinho! Aqui! Ué, entalou! Ele entalou! Ele foi para trás do brinquedo! Vamos testar de novo! Vai, lagartixo! Vence os vilões! Isso! Vai! Aêêê! Agora vamos tentar o menino gato! Está aqui o carrinho, olha! E vamos colocar! Vamos, menino gato! 1, 2, 3 e lá foi! Lá foi! Estou começando a achar que esse brinquedo não era para ser o menino gato, era para ser a corujita! Vai! Agora você consegue! Eu posso brincar disso até o final do dia! É muito legal! Uou! Uou! Eu quero que você complete a missão! Vai! 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 Eu quero que você complete a missão! Vai! 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 Eu estou começando a achar que o menino gato, ele é muito poderoso, ele é muito forte e muito rápido! Por isso que ele escorrega sim! Ele não consegue controlar a velocidade dele, entendeu? Vai, menino gato! Vai, menino gato! Isso! Aê! Aê! Aêêê! Uou! Caiu de novo! Mas dessa vez ele venceu os vilões! Adorei esse brinquedo de escorrega! Vai! Uou! Eita! Aêê! Muito bem, gente! Agora eu tenho aqui o carro secreto que é um laboratório do vilão mais perigoso, o Romeu! Olha ele aqui! E olha como que é esse brinquedo! Eu tô até com medo de abrir! Vamos nessa! Muito bem, gente! Com certeza esse daqui é um dos meus brinquedos favoritos de PJ Masks! Ele é realmente incrível, porque ele é um carrinho que atira Nerf! Olha aqui, olha aqui! Uou! Que atira Nerf! Olha aqui, olha aqui! Uou! E ainda tem uma garra pra brincar de máquina de pegar urso! Só que acha que acabou por aí? Não! Esse carrinho aqui se transforma em um super laboratório secreto! E ainda aperta botãozinho, olha! Ih! São os PJ Masks, Luiz! Olha aqui, a corujita, o menino gato e o lagartixo! Ah, agora eu entendi! É pra ele capturar os PJ Masks com essa garra! Que incrível! Não, imagina pegando os PJ Masks aqui... Não! Não! Não, porque aí se ele pegar o PJ Masks com essa garra, o malvado vai vencer! E o mal nunca pode vencer o bem! Mas eu adorei esse carrinho que vira um laboratório! Nossa! Tinha que ser uma invenção incrível dele, né? Do Romeu! Ele é muito inteligente! Uou! Ainda tem um androide! Uou! Olha aqui! O brinquedo é super completo! Agora vamos ver se essa máquina de pegar o urso realmente funciona! Vamos ver aqui... Pega! Uou! E guarda! Imagina se fizer isso com um dos PJ Masks, o Romeu vai se transformar no vilão mais poderoso do mundo e vai vencer todas as batalhas... Não! Não! Mas aí não pode, porque aí o mal vai vencer o bem! Acho melhor a gente ir pro nosso próximo brinquedo! E comenta aqui embaixo até agora qual foi o seu brinquedo preferido! O que que é isso? Eu não sei o que que é isso! Pera aí! Eu tô começando a achar que isso aqui sabe o que que é, Luiz? Hã? Uma fralda! Fralda? Desse tamanho? Eu acho que corta e vira uma fralda! Pera aí! Ué, o que que é isso aqui? Tem carrinhos! Carrinho? Carrinho do lagartixo e do menino gato! Mas pera aí! Se aquilo ali é um carrinho, isso aqui só pode ser uma pista! Nossa! É a cidade dos PJ Masks! Olha isso! É pra gente apostar corrida! Luiz é um super tapete da cidade do PJ Masks! Com certeza eu vou colocar esse tapete no meu quarto! Olha como que ele é lindo! E ainda tem uns carrinhos aqui, olha, que eles brincam assim, ó! Que carrinho poderoso! Olha aqui! Isso daqui deve ser pra botar pra correr mais, pra dar mais velocidade, né? O foguete! Ô, Lucas! O quê? Isso daí é embalagem, não um carrinho! Desde o começo eu já sabia disso! É claro que é embalagem, né, Luiz? Tá aqui, ó! Os carrinhos estão aqui dentro, não é? Vamos abrir pra gente testar eles agora nesse tapete incrível! Muito bem, gente! Agora todo mundo vai se sentir dentro do mundo de PJ Masks! Olha só esse tapete que é a cidade de PJ Masks! De um lado, temos os heróis! Os carrinhos deles aqui! Do outro lado, o super vilão Romeu! Quem será que vai vencer essa batalha? O Romeu já tá preparado com a sua arminha de pum! E também tá preparado com a sua arminha de raio laser! Os PJ Masks vão para o ataque agora! Valendo! Já foi um! O lagartixo já tá preparado e já tá na rua! Agora falta o menino gato! Chegou também! Uou! E ele já quer treta, hein? Ele já quer treta, ó! 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 Ele quer treta! Então o Romeu vai atacar com a sua arma de raio laser! Um, dois, três e... Acertou! O menino gato! Tadinho! Ele tá chamando reforços! Tá chegando o lagartixo! Parou no sinal porque ele tá vermelho, né? Vai, lagartixo! Não é pro lado do sinal, é pra cá! Chegou o lagartixo para salvar! E vai dar um super ataque de cauda no Romeu! Uou! O Romeu com isso ficou ferido! E saiu correndo! E mais uma vez, o mundo foi salvo graças aos PJ Masks! Olha eles ali! Eles são incríveis! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Mostra esse vídeo pra todos os seus amigos que também amam PJ Masks! Com certeza eles vão se divertir muito assistindo esse vídeo aqui! Porque a gente abriu os melhores brinquedos de PJ Masks no mundo! Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Ah, antes de ir embora, eu preciso da ajuda de vocês! Se alguém tentar roubar os meus brinquedos, me avisem aqui nos comentários! Beleza? Tchau! O monstro que rouba brinquedos ataca novamente! Tchau! Tchau! Tchau!